Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte rapaziada Eu estou querendo trazer algumas coisas aqui pra vocês Que é o seguinte, eu vou comprar algumas coisinhas meio loucas, meio retardadas E vou trazer pra vocês pra gente testar, pra gente ver se é bom Não só de games, pode ser de, sei lá, qualquer outra coisa que aparecer na minha frente Eu recebo muito disso por e-mail, no Instagram e tudo mais Então se você não me segue no Instagram também, me segue aí, tá na descrição Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar um produto que eu comprei pra vocês Pra vocês que gostam de jogar no celular, PUBG Mobile, Free Fire, Fortnite ou qualquer outro jogo E se você quiser ficar produzão no jogo, pode ser que isso te ajude Então é isso aí, bora pro vídeo Então rapaziada, como eu falei pra vocês, antes de mais nada né Eu quero só pedir pra vocês um favorzinho, descer a telinha aí, já se inscreve no canal Ativa as notificações aí, bota o sininho ativado nesse bagulho Porque é o seguinte, tem vídeo todos os dias aqui no canal Tento trazer sempre meio dia, mas quando dá algum problema e tal Eu trago um pouquinho mais tarde, mas estamos com o vídeo todos os dias Então por favor, deixa o like, se inscreve no canal, minhas redes sociais estão aí embaixo Se você quiser me seguir também E é isso, ó, seguinte, seguinte, seguinte Temos aqui este produtinho que é um controle Olha só como é que ele é mano Tá meio, ele vem meio surrado Ó, aqui atrás não sei se vocês conseguem ver Mas ele tá meio ó, tá vendo? Ele vem meio surrado, porque igual vocês podem ver aqui no canto, ó Ele vem da China, meus parceiros Comprei um bagulho lá da China Então a gente vai testar esse bagulho e vai ver se ele é bom Vamos abrir aqui pra vocês verem Ó, ele vem secão, ele vem só isso aqui mesmo, ó Não vem nada além disso Então esse daqui é o produto, ó Você encaixa o celular aqui Tem as travinhas dele aqui em cima, ó Pra fazer o toque no bagulhinho Aí aqui atrás, você toca nele aqui, ó E aí ele faz o movimento aqui na frente, ó Tá vendo? Então, você talvez consiga bem mais mobilidade Jogando um bagulho desse E aí você pode colocar o celular aqui, ó Porque ele é, se o celular for maior e tal Você consegue colocar aqui porque ele tem esse esqueminha Não sei como é que chama, enfim E aqui atrás tem um esqueminha também, ó Vocês não vão conseguir ver direito Mas eu mostro depois pra vocês De como configurar ele na tela do celular Então eu vou mostrar pra vocês agora com uma outra câmera Bom, galera, vamos lá Vocês vão sentir uma pequena diferença no áudio Mas é porque eu estou gravando aqui agora no chão Pra vocês verem melhorzinho, mais detalhadamente Então eu vou mostrar pra vocês essa daqui A caixa que ele vem, ó Não tem nada aqui dentro Absolutamente nada Vou até fechar ele aqui pra vocês Ó Então é exatamente aqui, ó Ele aparece aqui como você faz a customização do seu controle Tá vendo? Ele explica mais ou menos como é que coloca Mas ele também não é dificuldade nenhuma, né? Você encaixa aqui e tal Ele tá falando aqui como é que você faz Pra abrir a parte do interface Operating Settings Customize E customizar essas partes aqui, ó Então Aí agora aqui, ó Vou mostrar pra vocês melhor Olha como é que é o controle É um controle bem, bem bonito Bem feito pra caramba Não sei normalmente quantos botões os controles tem Porque eu sei que isso aqui é antigo já Tem bastante Controles assim Mas eu achei interessante Eu achei da hora Então, ó Pra colocar o celular Só fazer aquele encaixe maroto aqui embaixo Coloca aqui embaixo, ó E aí você puxa aqui pra baixo Beleza Joga um pouquinho aqui pro lado Beleza Já era encaixou, ó Ele já bate no celular Ele aqui embaixo Tem essa parte que é de Meio de borrachinha Então não vai dar nada no seu celular Pode ficar batendo aqui Sambando o bagulho inteiro Que não vai dar absolutamente nada Então vamos lá, rapaziada Vamos testar aqui, ó De como que vai ficar Este jogo configurado certinho Vou deixar até a caixinha aqui do meu lado Pra eu ver certinho Como é que vai configurar A intenção desses jogos É fazer o seguinte Você conseguir andar por aqui E fazer ao mesmo tempo aqui, ó Então, porque se você for fazendo o dedo Você tem que andar aqui Daí você mira Depois atira Então aqui você seria Você andaria aqui Segura um aqui pra mirar Enquanto isso você atira E consegue girar aqui ao mesmo tempo Então esses outros dois dedos Eu não sei pra que que serviria A gente vai descobrir agora também E a gente vai jogar junto Bora lá Ó, então é isso galera, ó Coloquei aqui pra vocês verem Logguei no jogo Aí ele pede pra vocês virem aqui Nessa parte da engrenagem Esse é o PUBG Mobile Depois a gente vê nos outros jogos Você vem aqui em Controles Você vem aqui em Personalizar E aí aqui na parte de Personalizar Você consegue mover tudo o que você precisa Na real Deixa eu ver o que fez aqui Como é que é Então, ó Aqui embaixo fica o da bala É... Recarregar Aqui fica o de dar bala Os dois Eu não sei onde tá a mira, mano Cadê a porra da mira aqui nesse bagulho Eu não sei onde fica a da mira Mas você pode mexer exatamente onde você quer Pra ficar melhor A ideia é você colocar o controle Pra você ver exatamente onde que vai pegar, ó Então ele pega exatamente aqui nesses lugares Você bota Ó, você sobe esse negocinho aqui pra... Sobe aqui Então você vem aqui, ó Tipo da bala Pega a bala Move ela pra cá, ó Mais um pouco pra cima Ó, pega exatamente na bala Só mais um pouquinho aqui Exatamente na bala aqui, tá vendo, ó Então beleza Se quiser recarregar Esse outro aqui também, ó Aí você vem aqui E faz a mesma coisa Você vai ter que ir mexendo Pra ver onde que ele... Ele fica certinho, ó Aqui ele bate certinho Aqui bate aqui Então já tá certinho Exatamente onde eu queria Aqui, ó A posição do dedo, né Pra você correr e tudo mais Esse daqui eu não sei como é que faz Pra deletar Mas qualquer coisa A gente só deixa ele aqui Perdido na vida mesmo E é isso Acho que de resto Tá normal Acho que não tem por que mudar nada Acho que é só esses dois aqui Que a gente precisa mais mesmo Então é isso, bora testar Bom, galera É o seguinte Agora a gente vai testar esse bagulho Vocês estão vendo a camerazinha aqui Que vai gravar eu jogando A gente vai ver Se jogar no controle realmente é mais fácil Se é mais difícil Qual que é do Paranauê Na verdade vai ser difícil pra mim Porque eu vou ter que falar, né Olhando pra vocês aqui Tem uma câmera exatamente na minha frente aqui E tem o, né O microfone, enfim Tem várias coisas aqui me atrapalhando Mas é isso Vamos ver como é que eu vou me sair pela primeira vez Eu fiz alguma... Eu fiz uma alteração só aqui Que depois eu consegui achar Vamos cair aqui em Jorge Paulo Que eu consegui achar onde fica a mira Então eu botei a mira pra ser esse daqui Então eu seguro aqui Vai mirar E aqui eu dou tiro Enquanto eu consigo movimentar por aqui Tá? É... Eu não sei ainda qual que vai ser esses dois botões aqui Qual a utilidade desses dois botões Mas... É isso Vamos ver qual que vai ser o Paranauê aí Vamos ver qual que... O que vai se suceder É isso Se vocês quiserem ver Eu posso trazer também É... A gente pode testar no Fortnite No Free Fire Enfim Deixa aí nos comentários Que a gente pode trazer pra vocês Bora lá É moleque Faz tanto tempo que eu não jogo PUBG Aí eu chamei meu querido amigo amado Parceiro da vida Jackson Vasques Eu e ele aqui ó E é foda porque eu tenho que... Eu vou ter que olhar pra câmera aqui ó Pra conseguir ver Na verdade eu não vou nem conseguir cair lá Eu acho hein Nossa não sei nem mais cair no pub véi Caraca Espero que esteja gravando da hora aqui pra vocês Com a câmera Eu quero mostrar pra vocês Ih não vou nem chegar lá não mano Ih não vou chegar lá não Nem a pau Nem a pau José Ih nem a pau Nem a pau Vocês tão vendo aí o pró do PUBG né mano Aquele prózão do PUBG Acho que eu vou cair aqui embaixo mesmo Vamos cair nessas partes das ruínas mesmo Eu tô jogando sem som Tô jogando sem nada mano Tô no secaço Só pra mostrar pra vocês como é que é Então eu vou tentar pegar uma arma aqui Pra gente ver mais ou menos como é que é esse... Esse esquema aí da mira Pega o mochilinho aí Bora meu filho Pega uma arma aí Ó uma arma Beleza Ó Então o que que acontece Aqui do lado esquerdo a gente movimenta Ó o personagem Tá vendo Com um botão aqui de trás Ó esse daqui Ele mira Tá vendo ó Então só apertar ele já mira Eu pensei que tinha que segurar Mas qualquer coisa você segura também Eu acho que tem como colocar pra segurar Ó Aí aqui a gente movimenta A gente consegue fazer os dois movimentos aqui ao mesmo tempo E atirar Então ó Vamos supor A gente gira aqui ó É porque o pai não tem tanta mobilidade no bagulho Mas a ideia seria mais ou menos isso Você andando Aqui Movimentar o... A mira E atirar Nossa o Jeff O Jeff tá matando os caras lá E eu tô aqui brincando Ai moleque O Jeff tava metendo bala no maluco aqui Eu tava brincando aqui Que é difícil mano Gravar Explicar Eu tenho que olhar pela câmera Igual eu falei pra vocês É complicado Tá difícil mano E eu não sou nenhum pro play De jogar FPS no celular Acho difícil pacas Beleza Pegou um capa dois aqui Pegou um coletinho Olha lá O Jeff já matou mais um mano Que isso cara Muito matador esse moleque É por isso que eu chamei ele pra jogar comigo Cara É muito matador Pegamos uma arma Pegamos uma outra arma aqui ó É basicamente a mesma coisa Eu acho que ficaria melhor Colocar aqui Pra você segurar aqui E dar o tiro Nossa é difícil demais mano Eu acho que segurar aqui Seria melhor ó Nossa É difícil hein meus queridos É difícil Mas é isso mano Se for o videozinho Não vou mostrar a partida completa Do PUBG né Porque Vocês tão vendo aqui a desgraça que eu sou Se vocês quiserem ver Eu posso Testar aí No Free Fire No Fortnite Fortnite eu acho que seria Mais louco ainda Porque tem construção Tem a porra toda Pra gente fazer Difícil pra caramba Então é isso mano Se vocês gostaram do video Se vocês gostaram do produtinho Deixa um like aí Comenta o que vocês acharam Se inscreva no canal E é isso meus queridos Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o video É nóis